Eu quero ver essa galera de São João por fora Onze, 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 onze É onze, onze, onze outra vez Onze, 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 onze É o prefeito do povo, ó outra vez Quem aqui guida de São João? Com jeito com carro e não deixa na mão Quem aqui guida de São João? Com jeito com carro e não deixa na mão O trabalho não pode parar Nossa cidade está transformada O trabalho não pode parar É o Wilson Lima, mais uma vez Eu quero ver essa galera de São João Onze, 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 onze Todo mundo no rose, hein? É o Wilson Lima outra vez Onze, 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 onze Onze, onze, onze É o prefeito do bovão, mais uma vez Eu quero ver essa galera de São João Onze, onze, onze O Wilson Lima é onze, onze, onze Bote no onze, onze, onze Ele mudou a história de São João E a saúde do bovão É o onze, vambora Onze, onze, onze O Wilson Lima e Juscelio vira Onze, onze, onze Bote no onze, onze, onze É o onze, mais uma vez estou com ele É o Wilson Lima e Juscelio